Um showroom repleto de seminovos impecáveis. Tem o seminovo com um cara de novo e tem o seminovo que é praticamente zero. Tem coisa que você só encontra na Samuel Veículos, como este Civic LXR. Ele é 2021-21 com incríveis 1500 km, ou seja, é praticamente zero. Já documentado e PVA quitado para você. Agora, olha essa joinha que acabou de entrar aqui. WRV é uma EXL 2018, carro maravilhoso, branco perol. Sabe o KM? 13.000 km. Sabe onde você encontra isso? Samuel Veículos para você. Imbatíveis nos preços e na qualidade dos nossos carros. Olha isso aqui agora. HB20, esse aqui é o X, é o Xtreme. Maravilhoso, é o prêmio automático, banco em couro marrom. Também com baixa crometragem, na garantia de fábrica. Para você, essa eu duvido que alguém na região tem. Frontier Ataque. Essa aqui é automática, banco em couro. 2015, presta atenção. É diesel com apenas 55.000 km. Estou falando de um carro 2015 a diesel com 55.000 km. Na sua tela agora, olha, Tiguan. Essa aqui é uma R-Line, 350 TSI, completaça com teto, baixa crometragem, na garantia de fábrica. O carro ainda cheira novo. Samuel Veículos para você. Vou finalizar nessa aqui agora, olha. Essa também eu duvido que você vai encontrar igual. Essa aqui é uma Toyota SW4 a diesel. Ela é 2015, o único dono. Sabe por que eu sei que é o único dono? Nós vendemos esse carro zero. O carro tem 98.000 km. É a diesel. Couro Beige, interior Beige para você. Avenida Paulista, 1175. Eu garanto. Se você vier para cá. Olha, em sabadão, todos os sábados de junho, está tendo uma operação diferenciada aqui. Ou seja, aprovação na hora, taxas a partir de 0,79. Se você pegar a sua família e vier para Samuel Veículos nesse sabadão, com certeza vai dar negócio. Então, o endereço é Paulista, 1175. Eu garanto. Vem que dá negócio.